Você não faz ideia do que é ser condenado injustamente a 20 anos de prisão. Tudo começou quando me encantei pela mulher mais linda que eu já vi, Elisa. Feliz aniversário. O pai dela, um homem rico e poderoso, fez de tudo para impedir o nosso namoro. Quero a ficha completa do sujeito, Raimundo. Descobrir de onde vem, de quem é filho, onde mora, vasculhar a vida do malandro. É hoje que eu dou uma lição naquele mágico de Araque. E como você pode ver, acabei preso. Que livros são esses, Davi? Livros de mágica. Eu vou estudar e vou ser o maior ilusionista do país. Do mundo. Você merece uma história mais feliz. O amor é mágico. Em fevereiro, começa a sua nova novela das seis. Além da ilusão.